A Universidade de Brasília completou 50 anos no dia 21 de abril. Hoje, no Congresso Nacional, uma sessão solene e o lançamento de um livro comemoraram a data. O livro Universidade de Brasília, de 1962, foi reeditado para o cinquentenário. Organizado por Darcy Ribeiro, ex-senador e primeiro reitor da UNB, o livro reúne comentários de intelectuais sobre a criação da universidade. Também foi lançada a edição especial da revista Darcy. Essa publicação, e mesmo a revista Darcy, que tem sido lançada cotidianamente por parte da nossa universidade, colabora com o aperfeiçoamento do ensino no nosso país. No plenário do Congresso, o coral da UNB cantou na homenagem à universidade. Representantes da comunidade acadêmica e dos estudantes participaram da sessão solene. O deputado Arlindo Quinalia, que estudou medicina na UNB, lembrou os tempos da ditadura militar. A UNB contribuiu não só para algo fundamental, como foi a redemocratização do país, mas contribuiu também para que nós conquistássemos, como hoje nós conquistamos, um país socialmente mais justo. O senador Cristóvão Buarque, que foi reitor da universidade na década de 1980, homenageou Darcy Ribeiro, um dos fundadores da UNB. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, porque eu acho que aqui é um grupo que comemora o passado olhando o futuro. E é isso que eu vou continuar fazendo. Como professor da UNB, como Darcy Ribeiro foi. Como ex-reitor, como Darcy Ribeiro foi. Como senador, como Darcy Ribeiro foi. O atual reitor, José Geraldo de Souza Júnior, reforçou a missão da universidade. Aqui e hoje, agora, nós reafirmamos como um compromisso de cidadania e um compromisso de civilizatório. E um dos pioneiros da UNB, Luiz Humberto Martins Pereira, sintetizou. Nós estamos aqui celebrando 50 anos de batalhas, as quais nós vencemos todas. É isso, meus amigos. Viva a UNB!